Agora, chama Suplicar da Glória Groove. Gente, a coreografia é muito legal. Ela é um pouquinho complexa, mas tudo no HitBitch tem essa surpresinha aí, né? Então vamos lá. Vamos aprender. E lembrando, você pode voltar quantas vezes você precisar esse espaço. Vai aqui na linha temporal do seu vídeo, volta e vai ensaiando e vai ensaiando até você pegar, tá bom? O que muda bastante nessa coreografia é o tempo musical. Os contratempos e tem movimento que você vai fazer rápido e você vai ter que fazer lento. Decora essas partes, tá bom? Vamos lá. Sete. Eu vou ameaçar. Então é direita e eu vou sair com a perna direita. A perna esquerda vem atrás. Então eu ameaço e eu saio, piso e piso esquerda no final. Vou repetir. Sete, oito. Ameaço, sai, esquerda e dois. Assim? Vou fazer até um pouquinho mais rápido. Sete, oito e um. Um, dois, três e quatro. Esse quatro eu quero no joelho. E essa perna direita ela vai voltar. Um, dois, três. Rápido. Então vamos devagar. Sete, oito, a meia, sei. Sai. Um, dois, três e quatro. Volta. Direita, esquerda, direita. Desde que a direita ela volta, ela volta até com a ponta do pé um pouquinho pra fora, tá bom? Vamos fazer um pouquinho mais rápido. Sete, oito e um. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três. Sim? Viu a parte lenta e a parte rápida? Sete, oito e um. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três. E aqui eu pedi pra você afastar a perna esquerda que vem de trás e quatro. Esse quatro você vai deixar os calcanhares para fora. Com o pé, ele terminou aqui, você só mantém esse pé como ele tá. Fica como se fosse um pé de Charlie Chaplin e no final você traz os calcanhares pra fora. E você vai dobrar um pouquinho os joelhos porque é um hip hop. Então você faz um ou, tá bom? Então sete, oito e um. Um, dois, três e ou. Um, dois, três e ou. Lembra que é lento e tem rápido. Sete, oito e um. Um, dois, três e ou. Um, dois, três e ou. Sim? Vou acelerar. Quatro, três, dois, um. Um, dois, três e ou. Um, dois, três e ou. Lembrando, pode voltar quantas vezes você quiser, tá? Depois eu pedi pra você ondas. Você pode fazer com a mãozinha até também. E um, e dois, e três e bate palma. Essa primeira onda você marcar com a perna direita, tá? Então direita, ondinha, ondinha, esquerda. Ondinha, ondinha no bolso. Um, e dois, e três. Ondinha com a mão e com o seu corpo também. E aí a gente vai pedir pra você fazer o revolvinho. Revolvinhos, mexa os calcanhares. Vira de lado e puxa. Vira de lado e puxa. De baixo pra cima e puxa na diagonal. Beleza? Então vamos fazer de novo. Sete, oito e um. Dois, três e vai no bolso. E um, dois, três e vai no bolso. Eita, delele. Oito, mano, bolsita. Eita, mano, bolsita. Um, e dois, e três, e quatro. Lembra dos calcanhares se movimentaram. Quatro. E aí eu vou pedir pra você fazer uma meia lua. Você vai entrar, como se estivesse entrando na piscina. Entrou. Joga o corpo pra trás. Olha esse pezinho aqui, ó. Ele vai consertando. E você vai fazendo uma meia lua. Quando chegar aqui, eu vou pedir pra você acelerar e você vai fazer. Quase ficando tonta. De novo. Quatro, três, rebobinhos. E um, e dois, e três, e quatro. E um, e dois, e três, e quatro. Quando chegar nessa fase, a gente vai passar a coreografia inteira. Mas eu vou passar um pedacinho primeiro da música pra você sentir. E depois a gente vai fazendo tudo, beleza? Calma, que essa primeira fase é de ensaio. Eu vou pedir pra você conhecer essa música. Um, três, dois, um, e três. Sabe que eu gosto quando faz assim. Beijo a minha boca e borro meu batom. Tô usando aquela lanche e carmine. Abaixa essa roupa e aumenta o som. Quando quis me livrar e tentar por um fim. Descobri que ficar sem você é ruim. A lembrança de amor tatuada em mim. E não vai terminar assim. Primeiro pra esquentar. E aí, no refrão, a gente vai juntar essa ameaça, a ameaça, um, dois, três, e joelho e a onda. Dois, três, mão no bolso. Os passos que a gente aprendeu. Então a gente junta a ameaça com a ondinha no refrão. Tá bom? E no refrão ele termina ainda. Me faz suplicar. A gente termina fazendo aquele círculo. Tá? O último passo é esse aqui. Um, dois, segura, dois. Um, dois, segura, dois. Esse último passo, na verdade, ele é o primeiro passo. Então eu vou fazer. Um, dois, segura, dois. Passar a mão. Cruzada. E dois. Um, dois. Tcha, 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 tcha. E um, dois. Isso. A gente vai começar com esse passo. Ele vai estar no meio e a gente vai terminar com ele. Beleza? Lembrando o refrão. Ameaça com... A gente vai usar todos os passos que a gente aprendeu. A gente vai usar a ameaça com a ondinha e depois o suplicar. A gente vai fazer todo um suplicar com uns revorvinhos. Tá bom? Capriche. Acredita que dá. Primeiro passo. Simples, simples. Simples, simples. Simples, simples. Simples, simples. Simples, simples. E agora a ameaça, sai. Sabe que eu gosto quando faz assim. Beijo a minha boca e bordo com meu batom. Tô usando a tela, lingerie, carmina. Abaixa essa roupa e aumenta o som. Quando quis me livrar e tentar por um fim. Descobri que ficar sem o ensino. É ruim a me dança de nós tatuada em mim. E não vai terminar assim. Esquenta minha pele, desejo que ferve. O corpo estremece, te juro não esquece. Que comigo é o seu lugar igual não há. Me fazendo suplicar. Não dá mais pra esperar. Que comigo é o seu lugar igual não há. Me fazendo suplicar. Não dá mais pra esperar. Me faz suplicar. Me faz suplicar. Me faz suplicar. Não dá mais pra esperar. Me faz suplicar. Não dá mais pra esperar. Me faz suplicar. Que comigo é o seu lugar igual não há. Me faz suplicar. Me faz suplicar. Não dá mais pra esperar. Segura dois, baby. Segura dois, baby. Segura dois, baby. Segura dois, vem. Segura dois, vem.